Minerinha A Eugiria Uma mineira Natural A Eugiria A Eugiria Comer Paiada Queira um preço Requeixão Ai, mineirinha Mineirinha Meu amor Na roda do seu cabelo Forre a Minas Ai, mineirinha Meu amor Na roda do seu cabelo Forre a Minas Ai, eu queria Uma mineira Só pra me fazer carinho Ai, eu queria Casar com ela Só pra nós viver sozinho Ai, mineirinha Mineirinha Meu amor Na roda do seu cabelo Forre a Minas Ai, mineirinha Mineirinha Meu amor Na roda do seu cabelo Forre a Minas 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 Minas